Rapaz, hoje a gente vai fazer pamonha Primeiro vídeo mostrando fazendo pamonha A gente não faz pamonha, né? Ah não, imagina Aqui tem mais comida pra gaúcha E quem que tá pegando essa comida pra gaúcha aí? Eu É? Você vai te ajudar o pai? Vai Aqui vai ficar a espalha boa? Pra gente ver A espalha ruim? Olha o titório, meu amigo Olha o titório, titório Ai, ó, quem conhece isso aqui? Isso aí é bom, é bom? Já toma Meu, eu tinha que trouxe Tô medo, meu Vamos ficar com esse macrão E tem um patinho te machucado Eu vou sentar aqui Cranha, você já coisou um saco? Tá rápido, né? Opa, você é maluco demais, olha Já acabou Primeiro a gente corta assim, ó As espelhinhas? As espelhinhas? Uhum Depois a gente tira a espalha Não é? Eu não gosto desse espelhinho Eu tenho medo desse espelhinho Sabe por quê? Porque é sempre que eu ponho a mão nesse espelho É um bicho Nesses milho aqui não tem não Não sei Eu ficava brigando Pra cortar com essa ponta Como é que é? Essa espalha é boa Mãe Pra que que você joga a palha boa? Aqui pra sujar Ui, eu não alcanço Fora, pra ela Ela come Você lembra aquele dia que nós fez pra mãe Eu joguei tudo lá em cima É, porque você não tava aqui As vacas vão comer Ah, vai ser doida Tata Gente Traz uma bacia pra nós Fazendo favor Traz uma bacia pra nós Gente, olha Tô ficando tudo de bagunça Tá, é Tem só bagunça Vou lhe pegar, gente Gente Olha o tamanho da bacia Que minha mãe deu pra nós Ai, ai O bicho não ajuda Mas olha aqui, ó Todos os pés do bicho que tirou Ele catou Não, não, não O que que vai vir aí amanhã? É que eu gosto muito do iel E é o iel, cara de papel E hoje, atrizete vai vir Talvez Que nem aquele outro vidro do feijão Não é pra mim Ah, então eu vou pegar ali no saco Gente, olha só Aqui tô com o rato de saco desse Nossa, eu tô com a minha briga no cabeça Só com uma mão aí É difícil, olha Porque eu tô filmando Tem que usar o dente Com Comi bastante Oh, Jesus amado Não dou conta não É fácil Eu gosto de fazer assim, olha Assim pra baixo Você vai pôr o que, pai? Milho Milho O que eu costumo fazer Pra retirar o cabelo do milho É isso aqui, ó É fácil Tira o cabelo quase tudo Eu faço assim também Só que com a mão Praticamente Sai tudo De uma vez Sai todo o cabelo Tem alguns aqui só Depois a gente acaba de retirar Então como é que eu faço Faço assim É fácil Já tiro o cabelo Só que aí algumas vezes não dá certo É, tem alguns que não vai sair tudo Porque tem gente que vai tentar fazer isso Não dá certo, né? É porque varia da variedade do milho Entendeu? Cada milho é do jeito Tem uns milho que tem muito cabelo Tem uns que é mais fácil sair Tipo esse Meu pai já coisou Esse daqui tudo Bom que só Teve um dia que só eu Minha mãe fez pamonha Aqui, ó Olha, saiu Pamonha Hoje Pelo menos aqui na nossa região Aqui o pessoal tem parado muito De fazer pamonha Porque pamonha Diz que dá muito trabalho, né? Diz que dá muito sujeira Ah, que mentira Tudo dá trabalho na vida, né? Tudo é trabalho Mas a gente sempre faz Até dirigir é trabalhoso Esse ano a gente fez pamonha várias vezes, não foi? Foi Várias, várias vezes Nós fez em dezembro, não fez? Uns três sacos Que o Manuel veio aí e ajudou As paredes são grandes Bem grandes e bonitas Olha que lindo Eu vi o pessoal lá do norte fazendo pamonhas Eles amarra aqui, ó Como? E faz o copo assim É bem diferente da gente Credo! Que legal! Por que nós não tentamos fazer isso uma vez? Ah, mas o jeito que a gente faz é diferente Depois você vai ver É o jeito normal aqui de Minas, né? A gente vai mostrar fazendo a massa Né? Vou botar jogando essa parede daqui Olha o que o que a mãe fez A avó, não sei Foi minha mãe Nossa, tá gostoso Bom que é a comida da avó e da mamãe Dessa tia É da minha avó, não é? É Ai, rapazinha Gente, olha aqui essa negra aqui da mamãe Ai Dá oi, gente Oi Que galerinha do... Né, Vitinha? Gente, vou deixar de cuidar meu pai E você é Vitinha E você é Vitinha, menininha Vai ajudar o pai? Não Ah, mãe Essa é linda Então pode ajudar depois o perfil É, me honra Fala, vamos comigo Toda hora é falar, vamos comigo, Vitinha Mas a gente tá voltando aqui de novo Já tá quase Tem muita gente que ajudar assim Que eu tô fazendo aí Solta de jeito Solta de jeito E pós-partilho E pós-partilho E pós-partilho E pós-partilho Ei, eu vou dar pós-partilho E pós-partilho E pós-partilho E pós-partilho E pós-partilho E pós-partilho Quem gosta de mamões aí? O que é? O que você tá fazendo? Solta 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 E pós-partilho Solta 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 E essas bolas Solta 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 Ainda bem que hoje a gente usa um jeito mais fácil de ralar, porque antes a gente ralava os dedos, a mamãe ralava a unha tudo, arrancava cada pedaço de unha, aquilo ficava doendo mês, aí você lembrava da bagunha mês em mês. O que que era isso? Assompa, tchim, pchim! Chegamos na última espiga. É, tem só essa espiga, eu acho. Não é, pai? Tem? E agora a gente vai passar para a parte de ralar o milho. E a parte depois nós vai esquentar, a melhor parte nós gosta de esquentar as palmonhas. A melhor parte é esquentar as palmonhas, Victor? É. Ó, aqui tá as palhas que a gente tirou do William, aquelas palhas mais bonitas, com as palhas reitadas. aqui ficou aquela bagunça já mais ou menos organizada, né? Porque essa bagunça vai para gaúcha. É para gaúcha, o saquinho que nós usou no... Hoje é, e a reba tá gávida, porque ela vai nascer um potinho. A reba tá gávida? É. Vai nascer um potinho? É, e eu vou andar no potinho. Vai. E você vai arrumar um arranhinho para mim? Vou arrumar um arranhinho. O saco acabou que não deu certo, foi nada, rasgou tudo. Agora nós vamos ralar o milho sem ralar a mão. É muito melhor. Uma mestrala aqui, ó. Dos milho. Agora vai, ó. Como é que é, ó. Assim, ó. Ah, é o mecfico. É muito bom. Uma técnica que serve. Então, vamos lá. Tá tudo certo, tá tudo certo? Há um, hum. O Bito vai ficar ficando, nós vai mostrar, nós dando isso tudo aqui para a Galuxa, porque ela entrou. Ei, cadê você? Eu estou com medo. Você está com medo não. Galuxa, deixa que eu leve então. Eu vou espelhar lá para todo mundo, entendeu? Vem, vem. Que é a Galuxa? Vou jogar aqui em cima. Tá comendo. Após, é para o teu casaco. Eu e o Bito, vamos pegar mais. Gente, eu, às vezes a régua está aproveitando a temperatura, porque o espaço tudo está seco. Eu dou ração para elas, para a terra, para a régua. Régua, régua, todo dia. Só de cavalo, milho e sal. Fala aí, galera. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí, cara. O prato dela é bastante desperdício na água. E a ganchinha da mamãe? Eu vou ficar com você. A ganchinha tudo é mancha. A blu. Tô peça de novo. Tô peça de fio. Negócio. Ela é bem grande. Ela vai crescer mais do que isso. Meu, isso aqui está hoje. Ali o Vito. O Vito. A bebeira. Esse franguito aí é igual. O Vito. Ó, gente, a gente vai levar mais. Isso aí também elas comem? Credo. Eu vou levar um. Aí eu dou na boca deles. Só que não. Senão eles vão me morrer bem. Tá na boca da caúra. Tá maluca? Ela me come. Ela arranca a minha mão fora. É bem mais fácil assim, né? É. Aí precisamos de ajuda. Let's be. Eu vou levá-lo. Espera aí que eu vou. Valeu, gente. Vai levar. Põe só esses daí. Depois nós vamos buscar o resto. Não. Você vai levar? Sim. Capulho. Vamos lá. 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 Capulho. Deixa ela. É assim que aprende a tocar. Essa é mais ou menos. A reba. Você tem que dar um banho nelas. Né, reba? Olha aqui. Você comeu tudo. Você tá querendo ir lá pro outro. Essa conta é cabelo. Ó, gente. Eu tô levando mais um. Você tá aqui comendo. Né, Bito? Olha aqui. Muita coisa. O Zé não tá ligando. Tem coisa engraçada. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Mais tarde. Olha onde vem. Arrasa não, né? Gente, hoje parece que a mãe não vai fazer vídeo com a mãe, não. Só de mostrar o Zé. É, quer ver o Zé? Bicho. Olha só, gente. O Zé tem coragem de pegar de tudo. Peraí, mano. O Zé tem coragem de pegar de tudo. De tudo. Cala lá, papai. Cala a boca. Gente, eu posso sentar aqui junto com elas, ó. Mas não sai nada. Para, raposa. Eu vou te bater. Cala a boca. Olha aqui, gente. Que gracinha. Eu tô sentada aqui. Gente, olha só os bichos que tu pegou na mão. Muito melhor, gente. Tá bom. E depois, tudo é organizado. Vamos lá na reba de novo. Gente, olha a reba. Todas as bichas... Olha aqui, tá do meu ladinho. Todas as bichas estão aqui mesmo. Eu já sei andar na reba de... Sozinha. Acredita, gente? Eu ando nela sozinha. Gente, olha lá. Ela tá comendo. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Gente, o bichinho tá levando, ó. Eu vou. Gente, eu vou mostrar os prédiozinhos de Lara antes de vocês, que eu ago quase todinha. Gente, pra quem não conhece, eu soube aqui a Belu. Belu, Belu. Gente, ela tava cheia de figueira. No olho tava cheia de figueira. Tudo tava cheio de figueira. E ela não era nem lisinha assim. É que ela tinha muito figueira. Aí meu pai começou a curar dela e nós começamos a ajudar. Aqui, um dos pés. Aqui é o Lago. Né, gente? E tem aquele ali, mas alguns pra frente. E aquela bezerra lá, tá vendo aqui esse churro? Lá perto dela tem o meu plano. Gente, essas bezerras aí, quando elas chegam, elas eram pititi. Mas agora, se ela tá desacendo, só que um dia ela vai ter um pilhote. Ah, meu, vai ser enjoada. Gente, a Reba nasceu no mesmo dia que o Vitor. Ela nasceu dia 4 de 2016, eu acho. Aí, ela faz aniversário em abril, dia 4, igual o dia do Vitor. Ela é da mesma idade do Vitor. Aí ela tem 4 anos. Ela vai fazer 5 anos que vem. Ela fez 4 anos de atraso. E olha que ela vai crescer muito mais. Gente, o Vitor tá trazendo mais, tá bom? Gente, eu tenho que ir sentar, tá? Ó, gente, fica a pontinha, a Reba, fica a pontinha. Não, eu quero mostrar pra eles. Porque as emoções são muito mais. Olha aqui a forragada. Você vai comer ali também? Você virou vaca? Vai, que lindo. Gente, essa daí carrega, moça. Carrega pontinha, carrega pontua. O pico tá ali, embaixo da Reba. Eu tô fazendo carrega não, é, gente? Olha aqui, ela só fica em cima de mim. Gente, olha que é um tanto mal. Mas vai fazer um bolinho, hein? Um bolinho, bolinho de mim? Esse é frito. Frito. Aqui a forra que a gente pode fazer o rugutado. Não, ele tá acabando. Eu acho que vai dar muita pamonha ainda. Tem que coar isso aí. Você tá coar? Isso aí é bom? Isso aí é bem rápido. Mas parece que não tá rápido também, hein, gente? Ele tá aburre demais hoje. Exatamente, né? Aburre. Ó, gente, né? Mas depois a cebolinha ainda vai ter o queijo. Grosa. Acho que sal. E fermento. Gente, meu pai já tá acabando. Só faltou uma espirra. Ó. Espirrou na minha cara. Olha só, velho. Gente, as outras vacas chegaram. A castanha, caju e as outras vacas. Amor, desligando a engenhoca, acabou tudo. O Vitor ajudou bastante, né, Vitor? Não sobrou bagunça, não. Agora eu vou estar mostrando o nosso gado. Eles vêm pra porta aqui e ficam mais embaixo lá. A gaúcha. A Gabriela tava mostrando aqui, mas eu não vi nada. Aí, ó. Aqui um dia vai ter leitinho pra nós beber do gado. Essa bezerra aqui, ó. É a Bilu. Pode ver o sinal no pescoço dela, cicatriz. Ela tinha muita figueira, daquelas verrugas. A gente curou ela. Deu certo e ia acabar com as verrugas. Essas outras aqui são as bezerras da origem mais grande. Trouxe mais comida, Vitor? Trouxe mais comida, Vitor? Trouxe mais comida e pegou mais comida. Tem comida. Aí, ó. O gado a gente tá com ele na época da seca. O gado a gente tá com ele na época da seca. Ela não tá me parindo? A figela vai parir. Isso aqui. A gente vai ter que tirar isso da horta aqui, né? Não. Depois... Tira, deixa pra aproveitar. Ela vai pisar nas plantas. Olha só, gente. Olha que bezerra. É a... Olha só, o caju nunca cheguei pra bezerra. Eu tenho medo do caju. Olha o caju aí, ó. Bora, caju. Eu quero cortar o gaju pra lá. Tocar o caju pra lá? Olha, a gente pode tocar o gaju agora. A gente vai tocar isso, tirar isso da horta. Vitor, vamos lá. Vem, 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 vem. Vamos lá tocar elas. Vai tirar as bezerras da horta aqui, que elas estão dentro da horta. Não é bacana não, né? Olha o nosso boi caju aí, ó. Essas aqui a gente fez uma cirurgia nela. Tirou o chifre. Essas aqui todas. O cabezinho e o bicho vem ali tocando. Minhas mãos ainda estão sujas aqui. A gente vai dar início ali... Está preparando a massa da pamonha. Raposa ajuda a tocar, ó. A gente vem com esse poste aqui. Uma hora a gente vai colocar uma luz aqui. Vai ver se acende aquela porteira também. Deixar só a gaúcha aqui dentro. Depois a gente tira ela. A gaúcha não. Vamos! Vamos! Ah, para nós andar... Para nós andar nela. Vai daqui. Vamos! Opa! Go! Papai, deixa o papinho derrar aqui. Não, papai, não vai deixar, não. Ô, pai. Vamos lá. Eu vou arrasar dela. Viu lá atrás, dizia. Deixa eu fechar meu coxete aqui. Chega, Gaú. Chega, raposa. Não, deixa eu tocar. Vou aprender a tocar, que ainda não tem que tocar. Gente, eu já sei andar sozinha na gaúcha. Só que eu sou a última a andar na gaúcha. Porque ela tem que estar cansada. Porque ela corre nisso, né, pai? Aqui, gente, finca o poste. Põe um cimento. Aqui, gente, ela é desse que colocou uma luz aqui. Roça é muito bacana de gente morar, mas... Igual aqui, que a gente chegou, não tem muito tempo. A gente fez tudo. Não tinha nada. É bem mais difícil. Oi, Vitor. Vou botar uma luz. Vou botar uma luz. Aí, ó. A gaúcha tá mandando bronca aqui, ó. Pra não passar pra carilhar o coxete. É. Vou mostrar uma outra coisa que a gente vai estar fazendo aqui. É onde a gente vai estar fazendo a nossa horta. Pra gente plantar a nossa hortaliça. Já tá o caminho andado aqui. Aí, ó. Daqui uns dias a gente vai ter uma hortaliça. Aqui, nosso pé de limão já começou a produzir. Muito gratificante a hora que chega essa hora de produzir. Olha só a mão desse menino. A gente vai lavar as mãos e dando a minha ato lá. Ó, a flor. Pode ver que a gente fez uma poda. Ficou bem livre o centro dele. A gente tem que fazer novamente essa poda. Vai lá pra cima. Ela vai lá pra cima. Aqui, como é que ficou a poda que a gente fez aqui outro dia. Tá aberto, pai. Tá aberto, não. Gente, eu acho que eu ando do vídeo com o que... Ó. Nossa abacaxi, ó. Calda não sei o que, né? Calda bordalesa. Calda bordalesa. Não sei o que ficou. Aqui os abacaxi. Não tem nenhum abacaxi, não. Ih, você acredita que tem um aqui maduro? Mamãe. Olha o abacaxi. Deixa eu pôr ele aí. Ó, gente. Meu pai vai arrancar. Que lindo. Eu vou comer ele. Abacaxi plantado aqui por nós mesmos. Tem pouco tempo. A gente plantou pouco tempo pra abacaxi. Você mandou aquele vídeo que eu tava te ajudando a plantar esses abacaxi no YouTube? Foi o segundo vídeo que a gente fez pro canal. Foi a gente plantar um abacaxi. Nossa. Ó, muito gratificante a hora que chega a hora de colher, né? Na vida da gente, a roça ajuda a gente muito. A gente fica aí, às vezes, querendo as coisas tudo de uma hora pra outra, né? Meio rápido. E o abacaxi, o abacaxi a gente planta ele ou qualquer outra planta. A gente tem que aguardar aí pra gente poder colher. Tem que ter paciência. Às vezes a gente faz aí uma oração pra Deus e quer que aconteça na hora ali, às vezes, o que a gente quer, né? Não é assim? Ó, a bezerra correndo. Ó. A bezerra correndo. Então vamos ali pra gente dar andamento ali na palma. Agora... Eu sou uma machacheta. Agora eu sou... A gente vai dar andamento aqui na nossa pequena receitinha aqui. Já colocou ali um pouquinho de cebolinha. Eu não, minha mãe. A mamãe, né? A mamãe não. A grosa. A grosa? A grosa, pra quem não sabe... É, gente, depois nós é por sal. É por sal. A grosa, pra quem não sabe, é o queijo. Esse queijo que vem lá da casa do meu amigo Joaquim. Só que aí eles ralam pra ficar bonito aqui em volta. É, a lisa aqui assim, aí sai uma massa. Aham, eu ajudo a fazer isso lá na minha tia. Eu? Eu já vou atender. Pode colocar o queijo. Queijo, queijo. Gente, eu não vou colocar o queijo. Eu sinceramente... Porque pega muita colher, né? Vai fazer o que? Ó, pai. Agora, gente, eu vou pôr o Sarli. O Sarli. Não, deixa eu... Só um pouquinho de Sarli. Sal, porque sal não é muito bom pra saúde, não, né? E a gente começou a utilizar aquele sal ali, que é um pouquinho diferente dos outros demais. Papá, deixa eu queimar. Você vai filmar. Agora eu vou pôr o fermento, gente. Não sei o que eu faço, mas... Já mexeu? Deixa eu pôr o fermento. Só isso? O fermento não é muito, né? É pouquinho massa. Gente, eu fiz? Não, mas não sai. Só isso. Gente. Pronto. Aí. Eu misturo. Já sei nós dois. Os dois fazedores de receita. Que nem eu fiz o doce. Eis, bolinho fica bom. Quem aí conhece desse bolinho? A gente frita ele, põe ele na manteiga bem quentinha. Saúde, amor. Cadê? Chega. Olha o que tem da massa. Eu sou uma massa chefe. Eu sou uma massa do bolinho. Não tem graça. Gente, não é eu que estou filmando. Adivinha quem está filmando? O Vitor. Eu estou bem aqui, ó. Mostra aí, Vitor. Oi. Vitor. Vitor. Olha ali. A tarde. Teve um dia que eu passei aqui perto dela. Ela passou aqui do vidro. Ela ficou muito, muito brava. Beba. Agora a gente vai colocar ele na manteiga. Gente, meu pai pega uma colherzinha. Pode deixar, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Pode deixar, deixa ir lá. Deixar, deixa ir lá. Ó. Agora eu vou estar fritando isso daqui. Eu vou mostrar a manteiga. Olha, está bem quente. Olha só. Espera aí que eu vou filmar. Olha que barulho, o pão. Está na hora de tirar os bolinhos. Como é que fica os bolinhos. Bolinhos, bolinhos, bolinhos. Aqui a gente está fazendo tudo. Está fazendo pamonha. Está fazendo almoço. Está fazendo esses bolinhos. Está tirando o gado da horta. Está colhendo abacaxi. Tudo no mesmo tempo. Foça desse jeito. Não para, não. Isso a gente está fazendo serviço culinário, né? Imagina a hora que está fazendo outra coisa. Agora eu vou colocar como é que ficou. Vou deixar esfriar aqui. Daqui a pouco eu mostro. Tira um pouquinho assim, ó. Ele solta da colher, ó. Viu, ó. Viu? Opa. Ele não está fazendo muito, não. Nem pamonha, nem bolinho. A gente faz direto aqui, mas... A gente faz mais pouco. As pamonhas para... Ficar sempre pamonha... Fresca, né? Senão a gente congela ela e depois ela fica ruim. Já dá para fazer mais outra fritadinha. Enquanto aqui ele frita, olha só como é que fica. Tem queijo. Por fora ele cria uma casquinha. Vou comer, né? Tem gente que não gosta de... De colocar o queijo. Mas é mineiro, né? Nós fomos queijo com tudo. Queijo com queijo. Esse aqui é o bolinho de... Bolinho frito. Bolinho de... Não é gosta. Agora nós vamos comer os bolinhos, acabar de fritar. Depois a gente mostra as pamonhas. Para aí. Fazendo a massa. Ó gente, olha lá, banana. Banana. Nós vamos voltar com os outros. E finalizar a etapa do bolinho. O Vídeo está lá almoçando. O que você está comendo? Gente, eu estou aqui almoçando. Carne moída e arroz. E alface? Alface eu gosto. Eu come a minha coisa que eu tenho mais. Alface, ó. É, eu não quero descer. É, eu gosto. Aqueles outros. Minha mãe. Aqueles outros. Agora a gente vai... Vai comer... Vai colocar esse peitinho de bolinho aqui. Vai. Três bolinhos. Três bolinhos. Ah, o Vídeo quer comer aquela alface lá, lá, ó. E aí, que rico. Gente, eu estou comendo é que eu já ainda não. Olha o tamanho da alface do Vídeo. Meu Deus! Você só alface, tá aí? Ó, você vai comer mais um pouquinho de bolinho com muito queijo, né? Porque nós é menino, 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 eu gosto de queijo, né? Queijinho com café, queijo com queijo. Também não é fácil. Eu gosto assim a alface, né? Não é que eu vou fazer ela também, meu papo, né? Quando eu quero pro gringo, volta de novo. Mas pá, mãe. Aqui, ó. Derretendo a manteiga. Manteiga de leite mesmo. Veio lá da casa da Tia Luísa. Tia Luísa, a tia do meu pai ou do meu amor? É, manteiga de leite. De verdade. Não é derretida. Deixamos aí de usar a margarina. Já tem um bom tempo, já que nós não utilizamos a margarina. Essa manteiga já tá bem derretida. Melhor colocar ela derretida que ela fica mais macia pra mãe. Gente do céu! Tô gostando de cortar um queijo. A Brianna tá cortando um queijo, já trocou de uniforme. Já trocou de roupa. Tô falando de novo, né, tia? A hora de fazer para a manhã. É, é, é isso aí, né, Vida? E vamos ligar o fogo depois. Não, depois não vai ligar o fogo. Quem puder aí evitar de tá utilizando a margarina, a margarina não faz muito bem pra saúde, não. Gabrielinha tá pegando o queijo. Ah, não. Não sei que deixa eu não vai cortar, senão... Vida tá ali gravando, dizia. A raposa tá querendo entrar pra casa, mas ela não entra. Raposa, fica aí de fora. Agora vamos fazer o bicho. É a massa da pamonha. A gente acrescentou aqui a grosa, né, que é o mesmo queijo. Pamonha de mineiro tem que ter queijo. Muito queijo. A gente mistura aqui essa grosa. Vem com a manteiga. Coloca-se ali açúcar. Depois a gente vai colocar uns queijo picado aqui no meio. Depois a gente vai colocar esses pedaços de queijo aqui dentro da pamonha. Ô, vai ainda cortar um quadradinho assim, ó. É, vai cortar eles bem enormes, quadradinho. Vai ser tão grande, senão, né? Vai ser assim. Isso. Essa aqui ainda vai pôr na massa. Tá bom. Que que é isso, hein? Hoje tem até culinária no ver crescer. Vamos colocar o queijo lá dentro. Ih, é duro. Depois de tudo misturado. Aqui tá a manteiga grosa e queijo. Manteiga de leite. Agora a gente vai colocar açúcar. Vai separar um pouquinho pra fazer uma de sal. Isso mesmo, vai fazer uma de sal. Eu nunca comi de sal. A gente vai separar um pouco pra fazer algumas pamonhas de sal. Isso. Eu acho que minha mãe nunca fez sal. Já fez sal. Ah, a gente vai fazer ela do outro jeito. Ela tá ali balangando aqui a panela aqui, ó. A da Maria. Pra gente fazer uma pamonha temperada com frango. Agora o Vitor já tá aqui segurando. Chinelão bonito é seu, conhecido? O Vitor tá aqui. A gente vai fazer o quê, Vitor? Acender o fogo. Acender o fogo? Então vamos lá acender o fogo. Agora a gente vai ali acender o fogo. O Vitor já catou um pouco de capim aqui, né, Vitor? Vitor tomou banho, mas tá ali já descalço de novo. É, depois de nós tomar banho de novo. De novo? É, nós tomamos duas vezes, duas vezes, duas vezes. Ou cinco. Não, só dois. Ó, gente. Meu pai já tirou assim. Meu pai foi pegar... Nem... Não, devia pegar aquela árvore que tá lá em cima, não. Fala que tá caída e fazer lenha, né? Não, Vitor. Olha. Tá tirando as cinzas. Ei, Vitor. Mas... Faz isso com a mão agora, ó. Agora eu vou ali buscar umas cascas. E eu vou também. Leva só uns dois. Eu levo o resto. Leva só esse. Eu levo esse. Bastante, Lenny. De novo? Com o papai? Você vai falar comigo três vezes. Vou colocar aqui. Gente, eu tô aqui em cima do fogo. Tem o fogo aceso. Daqui a pouco nós já tá... Colocando as pamonhas lá na... Na pai. E depois nós já pôs as pamonhas. Isso mesmo? Então, vamos lá dentro? Deixa o fogo aceso aí e vamos lá. Estamos fazendo pamonhas. Olha a massa, gente. Já ficou bem pronta. Ela tá bem bonita. Depois de ter colocado assim, a gente vem com um pedaço de queijo lá da casa do Simeão. Dois pedaços, né? Coloca. E vem com a outra paia aqui, ó. É, é bom, hein? É pra não derramar? Ó, assim. É pra não... Agora, pega a goma. O que a gente fazia antes era pegar uma paia e amarrar com paia, né? Mas agora... A gente usa a goma. Na época, melhor, né? A gente usa uma gominha. Faz assim. Ai. Deixa eu tentar fazer uma vez? Segura aqui pra eu fazer. Espera aí. Gente, vou mostrar pra vocês... Agora... As únicas pamonhas que ainda estão prontas. Essa daqui é a única do meu pai. E essas daqui são as minhas mães que fiz. Aqui os querrinhos. Gente, quem que jogou uma goma aqui? Gente, tá uma bagunça aqui dentro de que ela não é retarada. O jeito que a gente faz pra melhorar um pouquinho pra mãe... Porque de cedo até agora vai ressecando a paia, né? Aí a gente corta assim. Ó, corta essa douradinha aqui e a ponta. Tira essa douradinha aqui e a ponta onde normalmente ela fica exposta. Então ela fica suja. Aqui, ó, gente. Essas daqui estão cortadas. Aqui fica mais fácil cortar essa pontinha aqui pra colocar... Colocar... Gente, eu acabei de fazer uma pamonha. Qual que é a minha pamonha que eu fiz? Essa daqui? Então eu fiz essa, gente. Fiz essa pamonha. Vem cá. Ai! O pai vai fazer uma e depois você faz a outra. Tá bom. Agora o pai vai fazer pamonha, porque aquela lá não tava cortada. Aqui dentro tem queijo. Não tem. Ele já colocou um queijo. É, eu sou estudiante. Ô pai, eu acho que eu faço menos lambança do que você. Faz mesmo. Olha que bagunça. É que bagunça. Não, Vitor, pega o seu... Você não é profissional da área. Não, não tá fazendo pra vender, né? É, se tivesse eu não estaria fazendo como? Se tivesse fazendo pra vender, né? Tava de touca. Touca? Como assim touca? Touquinha na cabeça. Pra quê? Pra estaria de luva. Não tá fazendo pra vender? Olha que delícia, gente. Agora é o que eu vou fazer. Eu nunca tinha fazido uma pamonha na vida. Fez uma hoje, né, filha? Exatamente. Minha mãe já tinha me ensinado a fazer esse coninho. Só que a pôr amassa, eu nunca tinha posto na minha vida. Meu pai tá ali lavando as mãos. Agora a Gabi vai pegar ali. E já tem um ajudante que tá chegando aqui. É, Vitori. Queijo tem que pôr, né, Vitori? Queijo tem que pôr, né, Vitori? É. Mas eu não. Nas minhas pamonhas não tem queijo. Não tem queijo, não tem grossa. Só manteiga, açúcar e pamonha. Tira esse queijo daqui. Já tenho. Agora pega outra, pai. Hum. Ah, mas tá de boa. Eu sei. Só preciso abrir. Hum? Oh, Jesus amado, tô com medo. O contrário. Eu sei. Sabe, né? Deixa eu fazer essa questão. Oh, que bom. Oh, my God. Oh, my kids. Oh, my kids. Oh, meu Deus, tô com medo. Quer uma ajuda? Não. Eu tenho que aprender, senão eu nunca vou aprender. Ah, meu Deus, eu tô com medo. É assim? É. Essa pamonha fica esquisita, não? Segura o papai barulho. Eu tô com medo. Aí tem queijo. Gente, essa parte de cima eu tô muito aprendizinha também. Você tá aprendizinha? Você tá fazendo uma... Minha pai tá esmagando a minha pamonha. Você tá fazendo uma... Deixa eu tentar pôr a goma. Vai, vai, pô. Depois você faz outra. É, tá assim. Quando a pai é boa, fica fácil de fazer. Agora, quando a pai é ruim, fica mais ruim de fazer. Tá bom. Gente, eu ainda tô aprendendo. Aí, ela aí, ó. E ela tá dando conta. Não sei, eu não tô dando conta nada. Não dá pra mamonha. É assim mesmo, porém. A gente, você vai aprender. Tô com medo. O que que agora eu faço? Chega pra baixo. Isso. Agora, eu sei o que que eu faço. É uma grande pamonha. Viu? Papai vai fazer uma rapidão aqui. Agora, papai vai pegar... Eu vou contar até dez. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove e meio. Dez e meio. E dez. Não deu conta. Daqui a pouco, papai volta com essas pamonhas. Que lindo. Gente, olha a fumaça. Olha só o fogo. Agora, a gente vai colocar as pamonhas aqui. A água tá fervente, gente. Tá fazendo até... Nossa, por que que tá tudo branco lá embaixo? Muito quente. Tá por isso? Você tá correndo? Ai, ai. Pai, cuidado. Não chega muito perto, não. Já tá ficando de noitinha. O sol já foi embora. A gente começou bem cedo, gente. E ainda a gente nem cozinhou. Pai, põe devagar, senão eu ia espirrar mesmo. Gente, pra quem não sabe, eu consegui fazer aquilo. Pô, a tampa pra fechar. Rapaz, não é, né? É. Só que aí não mostrou. Não sei. Gente, pra quem não sabe, isso daqui não cozinhou a panela. Isso aqui é um saco. Que eu que pus com sabão. Vou tentar mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um pauzinho aqui. Isso aqui é coisa. Tá vendo? É um plástico. Com sabão, hein? Eu que pus. A Bri, ela já tá ajudando. Daqui a pouco a gente mostra como é que ficou. Ela se cozinhou. Já vai tá a noite, provavelmente. Fazer a pamonha aqui de sal. Eu tô terminando. Olha. Nós pôs frango, nós pôs... Carne. É. Frango é carne, não? Cebolinha. Meu pai enche bem. Não, é carne de sal. Gente, as de sal, a gente amarrou. Isso aqui pra saber. É essas daqueles doces. As de sal é bem mais fácil de ser feita. Olha. Por que é que é mais fácil? Porque a massa tá mais dura, não suja a mão da gente. Vamos lá pôr essas pamonhas cozinhar pra eles mostrar o que aconteceu com elas, hein? As de sal ficou boas mesmo. Ai, ela comeu uma de vez. Gente, eu fiz mesmo, tá? Uma pamonha sozinha. Vamos tentar fazer uma de sal? Ó, agora a Gaiela, lindinha do pai, vai fazer a última pamonha. Olha só, cobre a minha cara toda. Então vai lá. Papai, olha. É, a gente pega aqui. É? Muita calma nessa hora. Não é muito, né? É assim que a gente faz aqui a pamonha. É. Tá mais duro. Papai, é aqui que... Não seja minha mão, não seja minha mão, não seja minha mão. Deixa eu ver. Papai, é aqui que eu tô cortando? É. O que é que tem? Ainda tem que tomar banho. Ah, não, tá vazando. Papai, é assim que eu tô cortando? É, mas agora a gente vai cortar, mas não? Agora acabou. Daí ela... Prontinho. É isso? Eu não dou conta de por isso. Tá, vou tentar. Uma vez. Eu pego, ponho assim. Isso. Depois eu ponho aqui. Depois o que eu faço? Pega aqui? Não, essa outra ponta. Essa aqui é outra ponta. Peraí. Gente, eu tô aprendendo cortando. Agora a gente... Gente, eu tô aprendendo cortando. Ah, não, tem que fechar esse aqui. Daí, papai. Gente, a única coisa que eu ainda não sei é gombo. A única. Agora a gente vai mostrar nós levando. A paninha, galera. Agora a gente vai mostrar a gente comendo. E levando. E levando essas pamonhas. Essas pamonhas aqui foi a de sal que a gente fez. Já tem uma panelona lá cozinhando. E tem aquelas... Eu que vou comer a primeira pamonha saída do fogão. Então tá bom. Ó, gente. Isso aí já tá aqui. Já tá bem escuro, ó. Como vocês podem ver. Nós vamos tirar as pamonhas. A gente tá pronto. Que é as de sal e um pouquinho de açúcar. Gente, o fogo tá tão quentinho. Que vontade de ficar aqui. Gente, o fogo tá tão quentinho. Gente, vocês estão... Gente, olha só. Essa pamonha... Essa pamonha... Essa pamonha... Essa pamonha... Essa daqui... Que eu fiz. A minha não tem queijo. E eu acho que esse... O V tá viciando queijo. E o Noé... Eu vou abrir as pamonhas procurando um pouco de queijo. Mineira que não conta queijo. De duas frutas prudas. As pamonhas de sal. A gente vai colocá-las aqui. Ah, não faz. É, gente. Sabe por que nós pôs duas panelas? Pra nós acabar de noite. Pra nós dormir, não é, pai? É. Pra dormir, né? É. Mas não dorme, não é, Vitor? É. Por isso não é pôs duas panelas. E fica até de manhã, não é? Não fica até de manhã. Meu Deus, eu quero comer minha pamonha. Vamos pra dentro. Aí, agora chegou a hora de... Como é que tá a pamonha, Gabriel? Bom. Tá gostosa? Ela do pai tá aqui. Eu gosto de queijo. Ah, a Gabriela que não gosta de queijo. Você come queijo, sim. Essa aqui é a nossa pamonha. Essa aqui é a nossa pamonha. A sua não tem, não. A minha tem muito queijo. Quem gostou do vídeo da pamonha, deixa aí aquele joinha pra nós e a gente vai comer pamonha. Já tá meio tarde, mas a gente tá comendo pamonha, ó. Então, gente, espero que tenham gostado aí das nossas pamonhas. Fiquem todos com Deus. Todos na paz. Tchau. 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 A mamãe também, a mamãe tá dando tchau. Tchau. Deixa lá. Deixa lá. Deixa lá, se você está inscrito. Deixa lá. Deixa lá. Gente, quem ainda tá fazendo vídeo até agora, deixa aí o link de Macaxi pra todo mundo. Tchau. Tchau. Com ele. Então, deixa a minha estrague aí. Lá que é de Macaxi. Lá que é de Macaxi. Deixa lá. Lá que é de Macaxi. Tchau. Tchau.